E aí, pessoal, tudo bom? Ó, vem bem. Agora ele diz, considere a reação de oxirredução não balanceada. Aí, olha, olha a pergunta. Nessa reação, o coeficiente estequiométrico da espécie que contém átomos de enxofre. Tá vendo como ele tá sendo direto? Ele quer quem contém enxofre. Em seu menor estado de oxidação. Então, é uma pergunta dentro da outra. Tá? Enxofre em seu menor estado de oxidação, no balanceamento com menores números inteiros, é. Agora, ó, a gente vem direto. Ele quer saber apenas de quem é o enxofre no menor estado de oxidação. Pessoal, pra isso a gente tem que achar os noxes, né? Hidrogênio mais um. Oxigênio menos dois. Aí, aqui dá, ó, três vezes menos dois, menos seis. Um mais um, menos cinco. Como a soma do nox tem que dar zero, aqui é cinco. Tá? O nox de um íon é a sua própria carga. Aqui, ó, menos dois, mais dois. Oxigênio menos dois. Nitrogênio, então, mais dois. Cadmium mais dois é mais dois. Enxofre sozinho, zero. E água, menos dois, mais um. Aí, olha bem. Agora, a gente vai querer saber do enxofre aonde, pessoal, no seu menor estado de oxidação. Aqui é zero. Aqui é menos dois. Então, ele vai querer saber do sulfeto de cadmium, não é? Então, bora lá. Pessoal, primeira coisa. Vamos ver quem variou no oxi. Nitrogênio variou, pessoal. Variou. Nitrogênio passou de cinco. Pra quanto? Pra dois. Olha, o nox diminuiu. Então, ele sofreu o quê? Redução. Se ele sofreu redução, variou de quanto? De três. Três vezes um, três. Olha aí, né? Por que vezes um, Guga? Porque eu tenho um nitrogênio aqui e um aqui. Eu multiplico pela atomicidade dele, né? Quem foi o outro que variou, pessoal? Vamos ver. Vamos sim. Quem foi o outro que variou? O enxofre passou de menos dois pra zero. Aumentou, né? Tá perdendo elétron. Oxidação. Variou de quanto? De dois. Quantos enxofres eu tenho? Um. Se tivesse um e três, Guga, eu botava quanto? Um e três, você botava três. Um e dois, você botava dois. Um e dez, você botava dez. Sempre o maior. E agora, o que é que a gente faz? Escolhe o lado que tem, geralmente, maiores quantidades de substâncias. Aqui, um, dois, três. Aqui, um, dois, três, quatro. Eu vou começar pelo produto. Então, na frente de quem oxidou, você bota quem reduziu. Na frente de quem reduziu, você coloca quem oxidou. Pronto. E agora, você tenta fazer como qualquer outra. Quantos enxofres tem aqui? Três. Então, aqui tem que ter quantos? Três. Já tá respondida a questão, né? A resposta, ele queria saber o quê? Onde o enxofre tivesse menor no óxido. Seria nesse rapaz aqui, né? Então, a resposta da questão é três. Mas, bora terminar ela. Vamos terminar. Aí, agora. Quantos nitrogênios a gente tem aqui? Quantos cálionios a gente tem aqui? Três. Então, aqui também tem três, né? Quantos nitrogênios eu tenho? Eu tenho dois aqui, ó. Dois. Tem mais algum? Não. Aí, aqui, ó. Multiplico por dois também. Pronto, tá? Bem balanceadinho aqui o nitrogênio. Agora, vem quem, pessoal? O hidrogênio. Quantos eu tenho? Oito. Oito. Vê como ele foi legal. Ele deu a gente, o hidrogênio. E aqui eu tenho quantos? Dois. Então, pra oito, faltam quantos? Seis. Seis e dois? Oito. Tá balanceado, sim. Não é verdade? Então, essa é a maneira que a gente tem pra balancear o composto. Agora, oxigênio. Seis. Aqui eu tenho dois. Com quatro, seis. Tá tudo balanceado. É só fazer a festa. Guga, por que tu botasse três? Porque ele pede, ó. A espécie que contém o átomo de enxofre, o seu menor estado de oxidação. Então, essa daqui é a espécie onde, ou na qual, né? O enxofre encontra-se no menor estado de oxidação. Gustavo, como é que eu vou saber qual é o menor? Aqui foi menos dois. Aqui foi menos dois. E aqui foi zero. Quem é menor? Menos dois. Então, a resposta, três, que é o número que tá na frente dele. Legal, né? Diversão garantida. Beijo, pessoal. Tchau, tchau, tchau.